Tu tá triste por quê? Tá sofrendo por quê? Se seu ex fosse bom, ele estava com você Quem perdeu que chore esse mulherão da zorra Vou te dar o conselho pra delito esquecer Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Então senta no colo de outro, arranha as costas de outro Uma socada, puxou de cabelo, o supera rapidinho Vai, senta no colo de outro, arranha as costas de outro Uma socada, puxou de cabelo, o supera rapidinho Uma socada, puxou de cabelo, o supera rapidinho Uma socada, puxou de cabelo, o supera rapidinho Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Vai se apaixonar pra quem? Vai, senta no colo de outro Arranha as costas de outro Um maçocado, puxão de cabelo Supera rapidinho Senta no colo de outro Arranha as costas de outro Um maçocado, puxão de cabelo Supera rapidinho Um maçocado, puxão de cabelo Supera rapidinho Um maçocado, puxão de cabelo Supera rapidinho Ai bebê, vou te dar um conselho, chorar pra quem? Você vai superar, é só arranjar outro Sai de bomba, é o originário de hoje Fica misturando Tu tá triste por quê? Tu tá sofrendo por quê? Se seu ex fosse bom, ele estava com você Quem perdeu e chora, esse mulherão da zorra Vou te dar um conselho pra ele tu esquecer Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Ele jamais te amou Senta no colo de outro, arranha as costas de outro Uma soca do puxão de cabelo, tu supera rapidinho Vai, vai Senta no colo de outro, arranha as costas de outro Uma soca do puxão de cabelo, tu supera rapidinho Uma soca do puxão de cabelo, tu supera rapidinho Uma soca do puxão de cabelo, tu supera rapidinho Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Vai, senta no colo de outro, arranha as costas de outro Uma soca do colchão de cabelo, supera rapidinho Vai mãe, senta no colo de outro, arranha as costas de outro Uma soca do colchão de cabelo, supera rapidinho Uma soca do colchão de cabelo, supera rapidinho Uma soca do colchão de cabelo, supera rapidinho Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou